Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje a gente vai falar sobre Valentine's Day, que foi comemorado nesse último domingo, dia 14 de fevereiro. Isso mesmo, gente! Aqui nos Estados Unidos a gente comemora essa data, o Dia dos Namorados, em fevereiro e não em junho como é no Brasil. Só que também aqui tem uma outra peculiaridade, que não é comemorado só entre namorados. É considerado mais como se fosse o Dia do Amor. Tanto é que nos colégios aqui essa data também é celebrada e é comum as crianças levarem lembrancinhas pra trocar com os amigos, com os professores, então é realmente uma data pra passar com a pessoa que você ama. E aqui no Walmart tem alguns produtos específicos relacionados a esse tema e é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Quanta coisa tem aqui! E assim, gente, passou o Natal, a próxima data é Valentine's Day. Então quando vocês vierem aqui, ali, janeiro, fevereiro, esse é o tema que vocês vão encontrar e depois disso entra a Páscoa. Cheguei aqui em outro corredor sazonal, que é como eles chamam aqui, e ainda tem bastante coisa. Eu tô gravando esse vídeo no dia de Valentine's mesmo pra vocês, mas dá pra perceber que já tem alguns espaços sobrando, né? Pra lá eles já vão colocar as coisas de Páscoa, mas o que é interessante é que amanhã, no dia seguinte, depois do feriado, isso em todas as datas, Natal, Páscoa, no dia seguinte, tudo o que sobrou desse tema entra na promoção com 50% de desconto. Gente, 50% de desconto? Em tudo isso que vocês estão vendo, tem M&M, Dover, Reese's, Twix, Snickers, então assim, é a data que eu faço a festa pra comprar doce. No Walmart que eu tô, tem mais de um corredor sazonal de itens temáticos. Eu cheguei aqui no outro pra mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam, essa parte aqui, ó, Lindit, 5,94 e amanhã vai tá com 50% de desconto. E dependendo de quanto tempo for passando, o desconto vai até aumentando, podendo chegar até 75,90%. Só que é claro que daí é só o que sobra, né? Não tem tanta variedade como vocês estão vendo aqui. Então amanhã isso aqui entra em promoção, na verdade hoje, porque vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira, e daqui uns dias tudo já vai tá decorado com itens de Páscoa. Então se vocês quiserem também ver os itens de Páscoa aqui dos Estados Unidos, comentem aqui no vídeo, que daí eu volto e faço um só mostrando as coisas diferentes que tem em relação aos Estados Unidos e Brasil na Páscoa. Mais uma curiosidade em relação a essas datas comemorativas dos Estados Unidos, é que hoje também, no dia 15 de fevereiro, tá sendo comemorado o dia do presidente. Esse feriado, ele não tem dia fixo, ele acontece sempre na terceira segunda-feira de fevereiro, e nesse ano tá acontecendo, coincidentemente, um dia depois de Valentine's. E isso é uma coisa bem comum aqui dos Estados Unidos. Os feriados, eles não têm um dia específico. E daí esse feriado, sim, é hora de você ir pro outlet, porque todas as lojas estão com queima de estóquio. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje. Semana que vem eu volto contando mais curiosidades sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.